Livro de Gênesis capítulo 11 Toda a terra com uma mesma língua Naquele tempo todos os povos falavam uma língua só, todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do oriente e chegaram a uma planície em Sinar onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros, vamos pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim eles tinham tijolos para construir em vez de pedras e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram, agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim, essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Logo serão capazes de fazer o que quiserem.